O amor e a caridade não podem parar. A diretoria do SEAC pede a sua ajuda. Faça o seu depósito através do Banco do Brasil, Agência 0037X, Conta Corrente 70356-7 ou fale com o SEAC pelo telefone 14 981 11 4750. Precisamos continuar atendendo nossas 1.015 crianças e adolescentes. Precisamos manter o emprego de nossos 167 funcionários. Migrantes e moradores de rua continuam necessitando do nosso albergue noturno. Ajude-nos a continuar transformando vidas. Fale com o SEAC pelo telefone 14 981 11 4750.